E no vídeo de hoje, nós falaremos sobre garrafas de bruxa. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Já assistiu o curso Magia Hecatina? Pois bem, está fazendo o maior sucesso. Se você não comprou ainda, aproveite a nossa promoção. Corre que ainda dá tempo, as vagas são limitadas. Tá aqui o link pra você entrar, aproveitar esse curso fácil, simples, pra você começar a trabalhar aí com a magia de Hecat. Rituais que dão muitos resultados, pra você entender um pouquinho sobre epítetos, sobre ofertas a Hecat, as luas, as celebrações, a magia Hecatina, entre um monte de coisas. Hecat e Dynos, tudo aí pra você aprender realmente a trabalhar com essa deusa tão maravilhosa. Então, corre lá, que ainda dá tempo. Bom, 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 antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, a Velha Arte da Bruxaria. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo suporte, pelo apoio, pelo carinho. Muita gente falando que eu sou alegre, que eu sou extrovertida, que eu passo uma paz, uma tranquilidade. Esse é meu jeito mesmo, viu, gente? Quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou dessa forma, positiva, pra cima, e eu tento levar o máximo de alto astral e benefícios aí da magia pra todas as pessoas. Bom, sem mais delongas, né, Isabelle? Vamos começar falando sobre garrafa de bruxa. Você sabe o que é uma garrafa de bruxa? Sabia que não existe só garrafa de bruxa pra proteção e banimento? Pois bem, então vem comigo. As garrafas de bruxa podem fazer maravilhas em nossas vidas. Podem atrair o amor, melhorar financeiramente, relacionamentos, saúde, proteção. Tem infinidades de usos mágicos. São bem antigas. É um ritual realizado por muito tempo pelas bruxas na Europa. A garrafa de bruxa contém vários ingredientes que, através de um ritual mágico, tem o poder de nos trazer saúde, amor, entre outras coisas. Uma garrafa de proteção, por exemplo, contém agulhas, pregos, espinhos de plantas, capos de vidro, palha de aço, ervas conhecidas, todas com propriedades protetoras. Particular também do corpo humano, como unha, cabelo, urina e até sangue. Geralmente, eram guardados em casa, enterrados num jardim ou num vaso de planta. Existem também garrafas de ataque, onde você coloca nomes, fotos de pessoas inimigas, também como objetos pessoais. Para criar sua garrafa mágica, você precisará da própria garrafa com uma rolha ou tampa forte, assim como cera de uma vela para selar a garrafa. Você pode colocar também símbolos de proteção, depende aí da sua necessidade. Também como símbolos que remetem o amor. Para proteção ou ataque, normalmente se usa cor preta. Para garrafas como atrair dinheiro, amor, saúde, usa-se a cor clara. Mas isso também é muito pessoal. Podem ser decoradas ou não, depende da finalidade. Quanto ao conteúdo, ele depende inteiramente de você e seus objetivos. O líquido pode ser óleo, água, urina, água do mar, água de rio, vinho tinto ou branco. Também pensando no seu objetivo, escolha bem. As fases da lua são importantes ao fazer sua garrafa de bruxa. Você pode colocar, por exemplo, uma garrafa de prosperidade em sua cozinha como decoração e atrair também a parte financeira. Apenas tome sempre cuidado com a curiosidade alheia. Nunca deixe ninguém tocar em sua garrafa de bruxa. Se sua garrafa de bruxa quebrar, não se desespere e nem se preocupe. Entregue e faça outra. Como lançar um feitiço na garrafa de bruxa? Primeiro, defina sua intenção. Segundo, escolha sua garrafa ou pote. Terceiro, escolha o conteúdo da sua garrafa. Encha, coloque os ingredientes todos, sele sua garrafa com a cera de uma vela. Concentre sua intenção, manifeste a energia, guarde ou enterre. Super fácil, né? Pois bem, as garrafas aí de bruxa, elas são muito antigas, não é verdade? E trazem muitos benefícios a nós. Eu adoro ter a minha garrafa de bruxa de proteção. E dificilmente eu troco. Ela tá sempre lá guardadinha. Que são aí algumas das perguntas, quando a pessoa vai fazer uma garrafa de bruxa, se ela deve ficar trocando aquela garrafa, se ela deve usar outros ingredientes pra reforçar a garrafa, porque muitos acham que precisa reforçar e não fazer outra. Desenterrar aquela, abrir e colocar mais ingredientes. Gente, não há necessidade disso, tá? A não ser que a sua garrafa quebre, ou você muda pra uma outra casa e você quer fazer uma nova garrafa, porque é um novo lar, então você quer desfazer daquela, tudo bem. Então você desenterra, quebra ela ou deixa enterrada também, que não há problema algum. E você pode fazer uma nova garrafa. Não tem necessidade de você ficar trocando a garrafa de bruxa, tá? A minha tá lá e ela tá lá e eu não troco. Então se eu quero fazer uma outra garrafa, então eu faço uma outra garrafa pra outra finalidade. Se eu vou mudar de casa, eu desenterro e enterro na casa, no local novo onde eu vou morar. Não precisa ficar trocando a garrafa de bruxa e nem ficar fazendo a manutenção, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a garrafa pra atrair o amor. Então o que a gente coloca nessa garrafa? Normalmente se usa a garrafa de vidro transparente, mas você pode também utilizar na cor verde, que remete ao amor, na cor vermelha, que é paixão, sensualidade, ou até pintar a sua garrafa de cor de rosa. Então usem a criatividade e a intuição de vocês. Eu gosto de trabalhar, Isa, com a cor preta em tudo que eu vou fazer. Tudo bem também, tá? Normalmente se usa a garrafa na cor preta pra proteção, pra banimento ou pra ataque. Mas não é uma regra, gente. Nós precisamos aprender a utilizar a nossa intuição, o que vem na nossa cabeça. Então veio, vou fazer na cor rosa? Vou fazer. Vou fazer na cor preta? Faz. É pra mesma finalidade? Ok. O que vai dentro dessa garrafa é que não dá pra modificar. Você não vai poder fazer uma garrafa de amor, um trabalho de amor, utilizando, vamos supor, uma cabeça de alho lá dentro. Os dentinhos de alho e sal. Então o conteúdo da garrafa precisa estar de acordo com o seu objetivo mágico. Então se você quer a cor preta, tudo bem. Então pelo lado de fora da garrafa, você pode colocar símbolos. Amarrar então o coração, uma pomba, uma flor, alguma coisa que remete aí a parte do amor, que atraia o amor. Eu acho que a cor, ela influencia bastante. Tá? Mas como eu falei, isso é pessoal. Há bruxos que não se incomodam, que é tudo preto e tá tudo certo. Então vai de pessoa pra pessoa. Não tem certo ou errado. Eu gosto de manter a cor. Então assim, pra mim, uma garrafa pra atrair o amor, eu não vou utilizar uma garrafa pintada de preto. Eu vou utilizar uma outra cor. Eu gosto de casar todos os ingredientes, tá? Mas então, como eu falei, é muito pessoal. Normalmente se faz a cor clara pra atrair e pra expurgar, expulsar, atacar ou proteção, a gente utiliza a cor preta porque ela absorve a energia nociva. Então o que eu posso colocar, Isa, na minha garrafa pra atrair o amor? Vamos casar tudo, gente. O dia, né? Então o dia que remete o amor é a sexta-feira, dia de Vênus. Você pode fazer uma garrafa de bruxa pra atrair o amor numa hora de Vênus também. Então você pode buscar o horário planetário. A gente acha fácil essas tabelas na internet. Então achou o horário planetário? Casas, cores. Então já deixa a sua garrafa limpa e energizada com a rolha ou a tampa porque precisa fechar. Uma vela cor-de-rosa que remete o amor. Tudo tem que casar. Ou uma vela vermelha pra atrair paixão, sensualidade, ficar mais atrativa. E dentro dessa garrafa você vai colocar conteúdos que remetem esse lado. O lado do amor. Então o que eu gosto de colocar? Alecrim. Fiz uma listinha aqui, gente. Alecrim, tá? Você pode usar a erva fresca ou a erva seca. Então o alecrim, pétalas de rosas secas, vermelha, cor de rosa ou a pétala da rosa fresca também serve. Lavanda, óleo de rosas, um perfume seu, né? Um pouco do seu perfume. Coloca umas gotinhas lá dentro. Uma concha ou três conchinhas que remete também o lado do amor. São três pauzinhos de canela, mel, duas colheres de mel ou duas colheres de açúcar. Um quartzo rosa pequenininho, aquela pedrinha ou rosa ou verde. Então você coloca um pouquinho aí, um pedacinho do seu cabelo. Não tirar um tufo, né? Um pedacinho, gente, do seu cabelo, que o seu DNA representa você. Ou um pedacinho da sua unha. Se você quer trabalhar com o seu sangue, você pode pôr uma gotinha lá dentro. Há pessoas que colocam urina. Então o que faz parte de você vai dentro da garrafa. Então aí pode utilizar, usem, né? Usem a intuição. Vinho tinto, que é o que eu gosto de colocar na garrafa de bruxa pra atrair o amor. Porque o vinho tinto, ele atrai esse lado. Atrai a sensualidade, atrai o poder de conquista. Então eu coloco de acordo com o tamanho da minha garrafa. Então, gente, assim, não precisa lotar a garrafa de vinho, tá? Mas ela tem que cobrir aí todos os itens que estão lá dentro. Então o vinho tem que cobrir, tá? Coloca tudo lá dentro. Do lado de fora, vocês podem amarrar uma fitinha cor de rosa ou uma fitinha vermelha com um símbolo que remete o amor. Pode ser até um coração, tá? Alguma coisa que represente a atração ou nada, tá? Então, tanto faz. Mas você pode pôr tantos símbolos lá dentro, como do lado de fora. Então eu acho legal colocar do lado de fora, fica bem bonitinho, amarrar. E aí você faz o quê? Você pode oferecer para uma deidade como a deusa Afrodite, a deusa Lilith, a deusa Perséfone, alguma outra deusa que você goste, que remete aí muito forte o lado do amor, da atração, a deusa Isis. Também você pode oferecer ou não, tá? Ou se você quiser, você oferece para os seus ancestrais as forças benignas do universo, promovendo a parte do amor, emanando essa energia de amor, de sensualidade, de atração. Eu acho legal oferecer para alguma deidade, sim. Então a hora que você fizer, além de casar o dia, a lua, porque nós não vamos fazer uma garrafa para atrair o amor numa lua minguante. Então você vai utilizar a lua crescente, a lua cheia, vai fazer assim, colocar todos os ingredientes lá dentro, um por um, emanando já energia positiva para você, do amor, da atração, da paixão, da sensualidade. Se você vai oferecer para uma deidade, você vai ali colocando e mentalizando aquilo que você quer. Fez tudo? Fecha a sua garrafa, coloca a cera quente, derrete um pouquinho de cera, né? Acende a vela cor de rosa ou a vela verde, que remete, ou até mesmo a vermelha, e vai pingando até selar a tampinha, tá? Toda a borda da sua garrafa. Ali você pode também cravar algum símbolo, ou fazer até um sigilo do amor desenhado. Pode pegar uma agulha pequenininha e fazer o desenho na cera. Feito? Faça uma afirmação poderosa. É assim, fantástico, gente. Tem uma força tremenda. Então eu até anotei aqui para vocês, ó, uma afirmação bacana para fazer. Eu atraio o amor, a paixão, a sensualidade, trago o amor à minha vida, assim desejo e assim será. Curto e você vai repetindo várias e várias vezes, até você sentir que já é o suficiente. E então você enterra a sua garrafa. Se for para amarrar alguém, uma amarração, né? Uma garrafa de bruxa para o amor, mas usando aí a magia manipulativa. Então vou amarrar alguém a mim. Todos os mesmos ingredientes, aí você acrescenta. Acrescenta aí. Uma fita vermelha, um objeto da pessoa, a foto da pessoa. Se você tiver a unha, o cabelo dessa pessoa, melhor ainda. Ah, Isa, magia manipulativa. Gente, eu sou uma bruxa. Eu passo, eu ensino. E aí cabe a você. Se você não quer fazer, tá tudo bem. Mas há outras pessoas que realmente querem aprender. Então eu passo aqui no canal e aí fica a seu critério de fazer ou não. O que eu faço com a fita vermelha? Que é tudo aquilo que eu falei anteriormente, vocês vão colocar dentro da garrafa, mentalizando essa pessoa. E por último, você vai pegar a foto ou o nome inteiro dessa pessoa, junto com o seu nome ou as duas fotos, a suída, essa pessoa junta. Juntinha, assim ó, juntas. Vai juntar bem. Vai pegar essa fita e vai falando enquanto você amarra, ó. Amarro fulano de tal para que só tenha olhos pra mim, pra que só tenha desejo por mim, pra que me ame, pra que me queira, pra que não fique sem mim. Aí falem com as palavras de vocês. Mas falando dessa forma, vai amarrando a foto ou o nome. Eu amarro fulano de tal, a mim fulana de tal, para que só tenha olhos para mim, só deseje a mim e fale aí com as palavras de vocês. Dá três nozinhos e coloca dentro da garrafa. Aí faz o mesmo processo. Fecha, pinga ali a vela, faz um símbolozinho e enterra. Um porém aqui, uma observação. Só façam, tá? Se realmente vocês querem essa pessoa. Porque é uma magia manipulativa. É uma magia que dá resultado, porque você vai enterrar a garrafa. E não deixa de ser aí uma amarração amorosa. Então, de alguma forma, você vai prender essa pessoa a você, tá? Então, antes de fazer, pense muito bem, porque você estará amarrando, de fato, essa pessoa. Só um detalhe que eu já falei sobre amarração aqui. Quando a gente faz uma amarração, nós não amarramos o amor daquela pessoa. Nós amarramos a pessoa. Nós trazemos a pessoa pra nós e não o sentimento dela. Então, tem muita diferença. Então, sempre pense bem. Eu não julgo, não sou contra nem a favor. Eu realmente passo o que eu já aprendi, o que eu já fiz pra muitas pessoas que me pedem, clientes, enfim. Mas eu sempre aviso. Você amarra a pessoa e não o sentimento da pessoa. Então, mas tá aí a magia de amarração na garrafa de bruxa. Para a proteção. Então, para a proteção, a gente usa urina, a nossa urina, fio de cabelo também, arruda, folha de fumo, que eu gosto bastante. Óleo pode ser usado, tá? Se você quiser encher com óleo ou encher com a urina. Pode ser também um ou outro. Palha de aço, pregos, pregos enferrujados, sal grosso, caquinho de vidro, cravos da índia, agulhas, símbolos mágicos também de proteção, canela. E aí você pode amarrar do lado de fora com fita preta ou vermelha, tá? Pedindo aí por proteção. E você pode colocar um pingentinho como pentagrama, por exemplo, pra proteção, tá? Então, essa é uma garrafa clássica de proteção realmente, que a maioria faz dessa forma. Então, a maioria usa sim sangue, ou usa o cabelo, ou usa sim a urina, tá? Que não há problema algum. Você precisa aí de fato colocar alguma coisa que pertence ao seu corpo vivo dentro da garrafa. E dá muito resultado sim. Você faz normalmente a garrafa de proteção numa lua negra ou numa lua minguante. E aí, claro, você pode oferecer pra alguma deidade, sua de preferência, que trabalhe esse lado. Você usa uma vela preta pra pingar a cera. Faz um símbolo ali também pra aí os devotos de Hecate. Pode fazer o estrofalos, pode colocar o estrofalos em volta com uma fita preta. Fazer o mesmo processo, um item por vez, pedindo e manifestando a energia daquela deidade pra sua proteção. Então, aí você pode falar, você pode pedir aos seus ancestrais, ou ancestrais poderosos, estejam comigo, esta noite expulse todo mal. Peço proteção, atraio o poder dos meus ancestrais para me proteger de todo mal. Eu até escrevi algumas coisinhas aqui que eu acho legal, algumas, acho legal essas afirmações. Então, algumas dessas afirmações eu já usei e eu gosto bastante. Então, você pode pedir a proteção dos seus ancestrais, como você também pode pedir a proteção de alguma deidade. A última garrafa, porque tem infinidades, você pode fazer pra saúde, pode fazer pra cura. Tudo que você colocar dentro da sua garrafa, tem que casar, tá? Tem que casar a lua. É importante também, se você quiser usar os dias da semana, como eu falei. Eu gosto muito de fazer a garrafa de bruxa pra proteção no sábado, que é dia de Saturno. Mas se eu vou fazer pra Hecat, eu também gosto bastante de usar a segunda-feira, que é dia das almas e que Hecat trabalha com os mortos. Então, aí eu utilizo uma hora de Saturno numa segunda-feira e faço minha garrafa de proteção a ela, tá? Garrafas pra saúde, então você pode utilizar outro dia. Garrafa de proteção, de prosperidade, perdão, outro dia, um domingo, por exemplo. Então, coloque cores amarela, laranja, que remete o ouro, a prosperidade, a cor dourada. Coloquem sempre itens que casem, de fato, com a prosperidade. Então, o alecrim é próspero, a canela é próspera, o cravo é próspero, o manjericão é próspero, o olíbano também é próspero. Então, você pode colocar infinitas coisas, uma nota de dinheiro ou moedas dentro da sua garrafa. Então, um pingentinho, algo que represente a cor dourada, símbolos mágicos também que representem o dinheiro. Usem vela amarela pra selar. Tudo isso é importante a gente casar. Os dias, as cores das velas, o seu objetivo mágico. E até a deidade pra quem você vai oferecer. A última garrafa que eu quero passar é para os inimigos, tá? Uma garrafa de ataque, não é sair fazendo mal pra ninguém, tá? Aí é a critério de cada um. Mas pra se defender, não é uma garrafa somente de proteção. Você vai atacar uma pessoa que te emana energia negativa. Então, você sabe que essa pessoa faz feitiço pra você, quer deixar você na lama, te faz um monte de mal, você tem certeza absoluta, você tá sempre tirando o feitiço que aquela pessoa manda pra você. Por inveja, de graça, porque é injusto essa magia que vem pra você, essa energia emanada ruim. Então, você pode devolver, que é essa garrafa de ataque. Então, você vai utilizar objetos dessa pessoa ou fotos dessa pessoa. Vai colocar a mesma coisa que tem na garrafa de proteção, só que você vai acrescentar objetos dessa pessoa, pimenta, fotos, nomes, enfim. Você só vai acrescentar na sua garrafa, é a mesma coisa que vai, são os mesmos itens que tem na garrafa de proteção. Somente a diferença é que você vai colocar o nome dessa pessoa e você vai colocar a foto. Uma fita preta também nós vamos utilizar nessa garrafa de ataque, quase pra mesma finalidade da garrafa de amarração. Que a gente não amarrou a fita vermelha na fotografia, pro lado do amor? Pro lado do inimigo, nós vamos fazer o mesmo processo, só que com uma fita preta. E ali você vai amarrando e vai dizendo. Então, eu amarro toda a sua força para que não me faça mal. E aí você vai, eu afasto, eu devolvo todo o mal lançado a mim. E você vai amarrando, realmente, aquela energia ruim que está em você, naquela fita pra pessoa. Então, você está amarrando, de fato, a energia nociva que te foi emanada, devolvendo aquela pessoa. Então, você vai falando, dá três nozinhos, coloca dentro da garrafa, fecha, sela com a fita, com a cera preta, tá? Ah, perdão. E aí vocês colocam também símbolos, tá? Que remete aí, um símbolo de proteção, óbvio, pra aquela pessoa não te atacar mais. Então, você utiliza, pode ser o pentagrama, pode ser o pentagrama invertido. O que você acha, na sua cabeça, que remete à proteção pra você? Algum símbolo importante pra você, que faz sentido pra você. Ou mesmo, um sigilo mágico. Então, aí você desenha na garrafa. Tô ficando sem voz, gente. Desenhou ali, ó, cravou, acabou. Enterra. Essa garrafa, gente, dos inimigos para ataque, você não deixa enterrado na sua casa. Então, quero dar, fazer essa observação aí. Essa garrafa em que vai o nome do seu inimigo, da sua inimiga, dessa pessoa que tá te fazendo mal, você enterra longe da sua casa, tá? A garrafa de proteção dentro da sua casa, num vaso no seu jardim. Essa garrafa de ataque longe da sua casa. Se você souber onde a pessoa mora, você pode até enterrar mais próximo àquela pessoa. Pois bem, bruxinhos. Aí, então, vocês viram um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos de garrafas de bruxa, né? Mostrando aí a vocês que não existem somente garrafas de proteção, mas existem também as de prosperidade. Então, usem aí tudo que faz sentido pra você. O que faz sentido pra você é a prosperidade financeira. Moedas, notas de dinheiro, símbolos que remetem à prosperidade. Você pode colocar pétalas de girassol, pétalas de rosa amarela, alecrim, que traz também a prosperidade, louro, folha, cravo, canela. Tudo isso também remete à prosperidade e o lado do dinheiro. E aí, claro, você coloca alguma parte do seu corpo vivo. Então, a sua urina, um pouquinho do seu cabelo, que ali aquela prosperidade, ela tá emanada a você, tá? Parte da saúde, também tudo que remete à parte da saúde pra você. Então, ervas que trazem a cura, você pode colocar lá dentro. Símbolos que traz também a saúde, usem a cor verde. Ou vocês também podem fazer, que eu não falei, a garrafa da espiritualidade. Pra trazer aí a clarividência, dons psíquicos. Então, coloquem lá dentro anis, artemísia. Algo que represente pra você a espiritualidade. Ametista, aquela pedrinha, coloca lá dentro também. Você sela com a vela violeta ou uma vela lilás. Pode colocar também a urina, cabelo seu. Coloquem símbolos lá dentro, tudo que contém sentido pra você. E dá muito certo. Enterrem. Não precisam ficar olhando o tempo todo como é que tá a sua garrafa de bruxa. Ai, deixa eu ver, eu tenho que trocar. Gente, fez, deixa lá, tá? Isa, fiz uma amarração e a garrafa de bruxa e eu me arrependi. Eu fiz e agora o que eu faço? Porque eu sei que vocês vão me perguntar isso. É só quebrar a garrafa, tá? Acabou o feitiço? Depende, tá? Depende muito. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, de fato, você precisa fazer um ritual de banimento pra cortar esse laço. Fazer uma desamarração, tá? Mas há casos que realmente o feitiço se desfaz. Isso, gente, depende muito da força que você vai colocar ali na hora da sua magia. De fato. Então, ela pode se quebrar assim que você quebrar a garrafa e o feitiço se desfez. Ou ele não se desfez por completo. E aí você precisa fazer um ritual pra desamarrar. Então, pode sim acontecer. Mas isso depende muito dali a sua vontade. O que você vai colocar, a energia que você vai emanar na hora do ritual. Pois bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixem aqui nos comentários sugestões. Temas que vocês querem que eu aborde. Lembrando que logo, logo, nós temos um quadro chamado Fala a Bruxarada. E lives também aqui no YouTube com bastante novidade. Um grande beijo a todos vocês. Que a Deus aeca te abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Fala a todos vocês.